Olá pessoal, boa noite, meu nome é Beatrizia Shimura, eu tô fazendo uma live aqui em homenagem aos 20 anos da Aroma Life, né, nesse ano de 2020 Então a gente tá fazendo 20 lives até o dia 9 de maio, todo santo dia e dando 20% de desconto em vários produtos no nosso site www.aromalife.com.br, sessão promoções, aniversário da Aroma Life, tá? E hoje nós vamos fazer aqui uma receita que foi a mais votada, né, numa enquete que eu fiz na internet Entre máscara de argila, né, para acne e o desodorante natural, e ganhou o desodorante natural Então eu vou fazer aqui, já estou com todos os ingredientes separados, né, vou falar rapidamente de cada um deles E aí a gente vai fazer a nossa prática, a nossa oficina de hoje, ok? Então, tô aqui com a minha colinha aqui e o primeiro ingrediente é 10 gramas de cera de abelha ou de carnaúba, tá? Eu tenho aqui, até para mostrar para vocês, isso aqui é uma folha, né, de cera de abelha orgânica Então você, como vocês podem ver, é muito marrom, né, porque assim, se você vir cera de abelha branca ou amarela clara ou amarela... Gente, chuta que é macumba, tá legal? Por quê? Cera de abelha tem que ser, tem que ter um cheiro de cera realmente, naquela coisa meio rançosa que eu já vi por aí, tá? Nem cheiro de mel, é uma cheira de cera mesmo Então, essa aqui tem no site da Aroma Life, tem só quatro, tá? Então, assim, quem quiser tem que correr lá para comprar e eu nem garanto que às vezes as pessoas compram, pagam, demoram para pagar Então, né, eu só tô avisando porque às vezes o pessoal, eu coloco na live e o pessoal vai lá comprar e não tem mais E eu só tô avisando porque realmente só tem quatro unidades, né? Eu não vou usar cera de abelha hoje porque eu vou usar uma cera que eu comprei lá em Paris Que se eu não comprar, né? Se eu não usar, ela vai acabar, sei lá, estragando É a cera de candelila E eu queria só dar um alerta para vocês, tá? Que, ó, ela vem em floquinhos, é bem bonitinha, né? Tá bem amarelinha e quase marrom E o alerta que eu queria dar em relação à cera de candelila É que, vou até colocar aqui já no meu banho-maria Porque a cera, ela demora um pouco para derreter, tá? Então, bora lá A maioria, a grande maioria de cera de candelila que tem no mercado é sintética É fake, tá? Então, assim, eu não compraria Essa aqui eu comprei em Londres, na loja Aromazone, que é de aromaterapia, né? Então, eu comprei justamente para conhecer Porque aqui no Brasil tem até algumas empresas que falam que tem certificado Se tiver certificado de origem, tudo bem, tá? Mas, assim, sempre os pezinhos atrás Na Praça da Sé já vi várias que vendem cera de abelha bem porcarinha, né? Então, assim, essa que eu comprei é de uma marca chamada Minamel, tá? Então, se você acabou no meu site e você quiser comprar por aí Minamel, que é uma marca de mel, mel orgânico Tem aquele mel de, de, é... Daquela, daquela... É, como se chama? É um melzinho preto que é um melato, na verdade, tá? Que é do essudato de uma coxonilha Esqueci o nome do, do, da, da, da... Melato de, não sei o que lá, de, de... Dessa coxonilha E é muito bom Todos os produtos dessa Minamel Eu gosto e eu recomendo, tá? Então, cuidado com a cera de candelila, tá? Que nem sempre ela vai ser natural Poderia ser, pra quem é vegano Uma cera de carnaúba, ok? E ela é bem quebradiçinha, né? Então, ela parece... Nossa, ela é... São verdadeiras lascas muito finas, tá? E também eu já vi carnaúba fake Tipo, na Praça da Sé, entendeu? Não é... Tem que tomar muito cuidado Ela é bem brilhante, né? E quebradiça Você pode apertar, ela é bem durinha Por isso que quando... Se você for comprar Fazer coxonilha de carnaúba Você diminua a quantidade Senão, o seu estudante vai ficar muito duro, tá? Eu não gosto, de verdade, muito Da cera de carnaúba A original Porque ela tende a ficar... Ela não dá uma... Uma maciez, entendeu? Né? É... Não... É difícil ela estabilizar Eu gosto realmente das ceras Gosto de cera de arroz Tá? Cera de arroz É... Não é muito comum de você comprar Mas eu já achei um fornecedor Né? Pra eu... Quando eu for lançar o meu desodorante É... Gostei Cera de soja não é legal Tá bom? Se você for fazer uma vela Alguma coisa assim Mas de verdade Ela é misturada Em geral Ela é misturada com cera Com óleo de soja Cera de soja Não Cera de... Não Com óleo mineral Com alguma coisa sintética Tá? Então a cera de soja Não acho muito legal Muito interessante Tá bom? Então Já coloquei aqui Anotem, né? Na verdade Agora eu tô em dúvida Se eu coloquei 10 Ou se eu coloquei 5 Porque a minha receita original Era um 10 Mas pela quantidade aqui Agora eu tô em dúvida Se eu coloquei 10 Ou se eu coloquei 5 Acho que eu coloquei 5 mesmo Tá? Então são 5 gramas De cera de abelha Ou cera de carnaúba Ou qualquer outra Dessas ceras Que eu falei pra você É que como eu falei Eu tô mudando um pouco a receita Pra ela não ficar tão durinha Porque ela realmente Ela tem uma consistência Mais firme Né? Então eu tô querendo diminuir um pouco Ficar um pouquinho mais É... Fácil de pegar Com a espátula Porque pra mim Desodorante você tem que pegar Com a espátula Realmente pra não É... Contaminar Tá? Porque até existe Umas embalagens Daqueles Stick Né? É... Pra você colocar O desodorante sólido Porém É muito plástico Tá? Então hoje Eu só coloco desodorante Em pote de vidro Só Tá? Nem quando eu for lançar O meu Da minha marca No Life Eu não vou usar Esse embalagem stick Porque é muito plástico No planeta Terra Então eu não gosto Tá bom? Então a nossa cera Ela já está No processo aqui De derretimento Enquanto isso Eu vou passando Os outros ingredientes Pra vocês Né? Só eu mexer Ele já grudou Aqui na espátula Da Night Então eu vou deixar Ele aqui Segundo ingrediente Então 5 gramas De cera de abelha O carnaúba 25 gramas De óleo de coco Só pelo fato De ele estar perto Aqui, né? Do... Da fundizera Ele já está derretendo Tá? Esse coco Que eu comprei É o babassu Porque eu tenho um monte Né? Agora poderia ser O coco De praia mesmo Tá bom? Qualquer coco Qualquer coco Você poderia colocar Né? Outros óleos vegetais Eu não sei Porque eu não testei Mas eu gosto Bastante Por causa Da textura Da cremosidade Da maciez Do poder De hidratação Né? Então o óleo de coco 25 gramas 5 gramas Na verdade Eu mudei aqui Vou colocar 10 ml De óleo De copaíba Tá? Pra dar um Um chance a mais Aí na proteção Tá? Então 10 ml De óleo vegetal Ou bálsamo De copaíba Que é a mesma coisa 25 gramas De araruta Que é esse aqui Tá? Então 25 gramas De araruta Pode ser maisena Né? Eu não fiz o teste Ainda Mas araruta Aumentou muito o preço Então eu acho Isso uma grande sacanagem Então quando acabar A minha araruta Eu vou fazer de maisena Mas é um amido E deve dar a mesma Eu não sei se As propriedades de araruta Vão ser diferentes Da propriedade da maisena Mas um dia eu descubro Se vocês fizerem Vocês me falem, tá? Ou se pode ser Polvilho, azedo Doce Nunca fiz 25 gramas De bicarbonato De sódio Tá? E quem for alérgico Simplesmente tira Né? Porque Vai irritar Ok? Então Ou tenta colocar menos Eu não sei Então aqui tem 25 gramas De bicarbonato De sódio E 20 gotas De óleo essencial Com efeitos Desodorantes 20 gotas? Agora eu fiquei Em dúvida aqui Sobre essa quantidade Deixa eu só fazer Deixa eu fazer uma continha Aqui 10 Aliás 5 mais 25 Mais 10 Mais 25 Mais 25 Dá 90 90 vezes 1% Vezes 30 27 É Porque eu tô com uma quantidade Aqui Maior de óleo essencial Tá? Então eu tô colocando 2% de óleo essencial Então na verdade São 54 gotas De óleo essencial Ou 27 Se a pessoa tiver A pele mais sensível Tá? Então na minha Fórmula Tem 54 Distribuídos em quem? Em 20 de titri 20 gotas De titri 20 gotas De óleo essencial De capim 20 gotas De titri 10 gotas De óleo essencial De capim Limão Tá? Ele é o óleo mais irritante De pele Então quem tiver Pele sensível Também Troca pela citronela Que é bem legal Tá? Então deixa eu ver Tá aqui Citronela E eu já fiz Hoje o desodorante Que eu tô usando É com citronela Então super funcionou bem Tá? Porque ele pode coçar E outra O capim limão Ele pode atrair Abelhas Então uma vez Eu fui no parque E esquentou E de repente Tinha umas 10 abelhas Em volta de mim Eu peguei um guardanapo Limpei E elas foram embora Tá? Então o capim limão É um óleo Que atrai bastante Abelha E 24 gotas Do óleo essencial De lavanda O maravilhoso Lavanda Da Aromalife Então todos esses Têm na Aromalife O titri tem na Aromalife O capim limão Tem na Aromalife E a lavanda Também tem Todos com 20% De desconto Em homenagem Aos 20 anos Da Aromalife Tá? Então já derreteu A nossa Olha lá Olha que cor linda Né? Muito bonitinha Tá? Aliás tem uma parte Aqui que não derreteu Porque tava fora Aqui né Da Então eu já vou colocar A gente A ordem de colocar No banho-maria Isso aqui é um rechou Né? De fondue Vocês estão vendo? Isso aqui é uma Chocolateira Tá? Então Eu vou diminuir um pouco O fogo Porque senão daqui a pouco Ele vai Ele vai acabar A água De tanto que a gente demorou Aqui né? Tá? Então Isso que eu coloquei Bastante água A ordem Pra gente colocar Aqui É o primeiro Que demora mais Para derreter Então no caso Aqui A cera de Candelila Que eu pus Cera de abelha A cera de Carnaúba Né? Então Eu coloquei Candelila Mas poderia ser Carnaúba A cera de abelha Então ele demora Mais para derreter Então você tem que Colocar primeiro O segundo Que você vai colocar Vai ser O óleo De coco Tá? E quando você colocar Ele vai Dar aquela esfriada Vai endurecer Meio que a cera de abelha De novo Então você tem que esperar Mais um pouquinho Né? E ir derretendo Isso tudo Gente Você tem que fazer Meio que Rápido Né? Por quê? Porque depois Quando você for Colocar Nos potinhos Se você não colocar Logo Ele endurece Tá? Então meio que Uma Tem que ter uma Pratiquinha aí Tá? Então já está Estando derretendo A cera de canerilha Eu vi que ela é Meio durinha Ela Deu para perceber Bastante Então eu coloquei 5 gramas Em vez de 10 Que eu colocava Antigamente Então vamos ver Como ela vai Se comportar Tá? Então Está aqui Pena que vocês Não estão enxergando Mas Enquanto não estiver Totalmente Transparente Não adianta A gente não consegue Seguir Na receita Tá? Eu acho que eu não vou Colocar o óleo vegetal Que ele também Não vai alterar muito Na temperatura Que é o óleo vegetal De copaíba Que são 10 ml Né? Muito bom E o óleo essencial A gente vai deixar Por último Por quê? Porque se ele estiver Muito quente O óleo essencial Vai evaporar E tchau Né? Tá? O que a gente pode Fazendo aqui Enquanto ele está Derretendo É a gente Abrindo os potinhos Porque na hora De despejar Tem que ser Tudo muito Rápido Eu não consigo Nem imaginar Como que é isso Na indústria Né? O óleo essencial Já está Separado aqui Ok? Pra facilitar na hora De a gente Não ter que ficar Pingando O banho-maria Você pode fazer Na tua casa Com uma panela Né? Tomando bastante cuidado Com água dentro E algum outro Recipiente Né? Só muito cuidado Se for de vidro Eu tenho Uma jarra de vidro Muito grossa E que mede Tudo bonitinho E eu uso Mas assim Tem que ter Uma prática Eu já estourei Jarra de vidro Daquelas de café Assim, sabe? Vamos derreter Pessoal Porque senão Daqui a pouco Acaba o nosso tempo Aqui Quando você for fazer Né? A O banho-maria Em casa Só tem que tomar cuidado De não ter O contato Da água Que está fervendo Com O conteúdo Da sua panelinha Ok? Então tem que tomar Muito cuidado Porque água Né? Numa formulação Que não vai água Ela pode depois Mofar Estragar Né? O seu desodorante Tá quase Derretendo tudo Pena que vocês não Podem enxergar Eu nem vou Mudar aqui Né? A posição Pra não Estragar A nossa O nosso Feitio Então deixa eu ver O horário Quarenta e sete Estamos no tempo Uns treze minutinhos Quase tudo Já derretendo Ai que bonito Gente Tá tão lindo Isso Tá uma cor de ouro Quase laranjada Assim Pronto E ai eu vou Colocar Primeiro Araruta E vou Colocar Um bicarbonato De uma vez Tá bem E vamos Mexer tudo Tá? Essa receita É uma receita Que eu tenho Muita segurança No fazer Tá gente? Porque Eu acho que Vou até desligar Se precisa ligar De novo A gente liga Ótimo Pra ela já Começar a esfriar Mas tem que mexer Eu podia até Mexer com Um fuêzinho Pequeno Mas como Eu não quero Desperdiçar nada Eu já tô mexendo Com a espátula O pão durinho Mesmo Tá? Que é pra Na hora De despejar Né? Nos Nos frasquinhos A gente não Perder muito tempo Então eu escolhi Mexer só Com a espátula Não com o fuê Tá? Então a gente Já vai tirando Todos Ó Ó como Ele informizou Legal Tá? Então realmente Tá? Perfeito Eu só vou tentar Diminuir Né? Ver A gente vai olhando A temperatura É... Não colocando o dedo Nem nada A gente vai olhando A gente vai olhando Que quando ele começar A querer emburecer É por quê? Porque a temperatura Já está Abaixando Né? E aí a gente pode Colocar o essencial E despejar Tá? Vou até colocar Isso aqui de lado Hoje eu estou com Óleo essencial De bergamota E oliba No nosso rechô Para dar alegria E proteção Espiritual Energética Aqui Tá? Então Deixa eu ver Como é que está A temperatura Aqui Tá um pouquinho Quentinho Tem... Vai mexendo Com o... O pão duro Tá? Para ele realmente Na parte que esfriar Nas bordas Não endurecer Tá? Porque tem que realmente Endurecer tudo Ó Só de eu mexer assim Já Então quer dizer Que já está na hora Tá vendo? Já tem umas partes Que já estão começando A endurecer Então é nessa hora Que a gente coloca O óleo essencial Rapidamente E vai mexendo Para ele já incorporando E não evaporar Enquanto pinga As últimas gotinhas Aqui Tá? Então você tem que estar Com as duas mãos Meio que livres Ok? Então Ai que maravilha Hein pessoal Então não sei Se vai dar Para vocês chegarem Eu colocando aqui No potinho Mas depois eu já mostro Eles Ai que bonita Tem um potinho A gente ficou Com menos Aqui Mas tudo bem Eu não vou tirar De um Colocar no outro Né? E ele já está Endurecendo É uma coisa De louco Realmente Assim Sensacional E aí o que sobrar A gente coloca Mesmo que durinho A gente já joga Dentro do potinho Mesmo Né? Porque a gente Não pode Desperdiçar Ai que coisa Mais linda Ai que coisa Mais linda Mais cheia De graça Olha lá O que endurecer Você joga Lá para dentro Porque você Vai usar Tá? Eu estou Mandando Aquela coisa Né? Obedece Quem Manda Quem pode Obedece Quem tem juízo Tá? Então Olha lá Tá vendo Como ele já está Endurecendo? Muito bom Tá? Então está aqui A nossa receita Então Já vou Fechar Né? Deixa eu jogar Ele lá para baixo Não ficar tão feio Assim, né? Ai que bonito Tá? Então Está aqui Então ele já está Começando a endurecer Olha só Coisa Mais linda Tá? Então a gente Vai conversando aqui Vou até deixar ele Meio abertinho Para vocês irem Né? Vendo a assandência Ok? Então é isso pessoal Ah Deixa eu ver se tem alguma A questão da durabilidade Né? O ideal é você fazer Nessa quantidade Que vai dar mais ou menos 80 gramas 90 gramas Alguma coisa assim Então Né? Quando você fizer Ou já distribui Para outras pessoas Né? Não precisa aguardar muito Eu já Já vi até ele Estragar Depois de um tempo Mas depois de muito tempo Quando acabei esquecendo Um pote em algum lugar Né? Lógico Se você quiser adicionar 0.2% de Óleo resina de alecrim Por exemplo Vai ser muito legal Ou própolis Né? Própolis verde Que é legal também Num capuz Né? E... E a ação desses três óleos Títrica, pili, limão e lavanda Além do cheiro ficar bom Hum... Ele vai ter uma ação protetora Muito legal Tá? Os três tem ação desodorante Além do óleo essencial de títrica Ser bactericida Fungicida E tudo mais Né? Porque na verdade O nosso O cheiro Né? Do suor O mau cheiro Vem do que? Do apodrecimento Das células Né? De escamação Das células Da pele E tudo mais Tá? Então A lavanda Né? Significa sempre Lavar O capim-limão Ele tem Reconhecidamente Uma ação desodorante Mas o que eu falei Se você não gostar Do capim-limão Se você tem a pele sensível Né? E quiser trocar Você pode trocar Ou por cipreste Ou por citronela Ou por pettigrain Tá? Então vamos aproveitar E ver outros óleos Que tem ação desodorante também Né? Patiulia Legal Alecrim Salve esclareia Tá? É... O próprio pettigrain Como eu falei pra vocês Hum... É, são esses Lavanda de tricapim-limão Sabes? Clarete Trice Cipreste A citronela Tá? A citronela Ela tem boa ação desodorante E ela não vai ficar com esse cheiro de repelente Né? Porque você tá misturando outros óleos essenciais legais Tá bom? Patiulia Então todos esses você pode utilizar Desde que dê Ou 54 gotas Pra pessoas que tem pele normal Ou 27 gotas Pra quem tem a pele mais sensível Isso equivale a 2% Ou a 1% Ok? Então só recapitulando 5 gramas de cera Né? De abelha De carnaúba Candelila Arroz Né? 25 gramas de óleo de coco Coco babassu Coco de praia Coco palmiste também Mas tem esse negócio, né? De não ser muito sustentável, né? 10 ml do óleo vegetal de copaíba Tá? O bálsamo de copaíba E o Daroma Live também tá com desconto no site 25 gramas de bicarbonato de sódio Isso pra quem não tem alergia Se tiver, tira da receita 20 gotas Não, 20 não 20 gotas de trí 10 de capi limão E 24 de lavanda Ok? Colocar nessa ordem No rechou Na panela de vapor Tá? Primeira a cera de abelha Depois o óleo de coco Depois o óleo de copaíba Depois a araruta O bicarbonato Mistura bem Quando tiver quase querendo endurecer Coloca o essencial Rapidamente Coloca no potinho Olha só Já está Ainda tem uma partezinha no meio que não tá Mas ele já vai ficar numa consistência Esse aqui, né? Que tá menor Já dá uma consistência Já interessante Tá bom? E assim Toda vez que você for usar esse desodorante Você use uma espátula Entendeu? Então você compra uma espátula Nem que você use uma tampinha de Né? De caneta Aí você Ai, ficou numa cremosidade bem interessante Tá? E aí você passa O araruta Ela vai dar o aspecto sequinho Ok? E aí você Né? Vai estar protegido E vai Todo dia você vai lembrar De mim Ok, pessoal? Então Está feita a nossa Nossa desodorante Continue nos acompanhando Aqui no canal Do Youtube Ou Beatriz Achimura Ou Aroma Life E se tiverem dúvidas Né? Escrevam Deixem o seu comentário O que você acha ou não Se você já teve Alergia com desodorante E se você quiser Depois a gente faz A receita Com o desodorante De leite de magnésio Que é muito simples Mas se quiserem A gente faz Tá bom? Muito obrigada E até a próxima Tchau 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 Tchau